A Comuncel é uma instituição particular de solidariedade, que tem como objetivo o combate à exclusão social, como um dever. Apoiando e respeitando a comunidade, promovendo o seu desenvolvimento e valorizando a individualidade de cada um. Cada IPSS rege-se por valores específicos, uma missão e uma visão, de forma a responder, uma vez mais, às necessidades da comunidade inserida. Atividades a nível social, creche, centro de dia e apoio domiciliar. Venham comigo! O projeto de voluntariado nas IPSS locais surge na forma e necessidade de partilhar e ajudar ao próximo, numa comunidade tão grande, em que podemos ver tanta discrepância a nível social, económico e familiar. Deixa-me inquieta o facto destes pequenos seres serem muitas vezes uma escolha. Surge então o voluntariado, que me permite estar próxima e fazê-los sentir próximos. Ser voluntária requer muita atenção e exigência, requer afeito, amor ao próximo e compreensão. É importante esta partilha de experiências com ele, partilhar conhecimento. Trabalhar como voluntária num projeto tão nobre e que tanto me diz, deixa-me feliz e confortável. Saber que ali estão bem e encontram também um lar. Trabalhamos no projeto de vida de cada criança, na sua educação, no ser, na importância da família, da ajuda e da valorização pessoal. A minha missão é esta mesmo, partilhar, ouvir, conviver, ser uma pessoa presente no dia-a-dia. Com pequenos gestos, o sorriso já lhes fica no rosto. E isto é o que é ser voluntário e que me faz crescer mais e mais. Eles são o nosso futuro.